E tá de relacionamento novo É cada um pior do que o outro Vai lá quebra a cara de novo Que eu já tô contando os dias E você vai ficar com esse aí Postando que você tá feliz Mas uma coisa certa eu sei Que sua felicidade não condiz Não adianta esconder que sou o que cê tanto quis Não faz assim Tu volta pra mim Não faz assim Querendo achar em outro que já tem em mim Não faz assim Volta pra mim Não faz assim Querendo achar em outro que já tem em mim E tá de relacionamento novo É cada um pior do que o outro E vai lá quebra a cara de novo E eu já tô contando os dias E você vai ficar com esse aí Respostando que você tá feliz Mas uma coisa certa eu sei Que sua felicidade Que sua felicidade não condiz Não adianta que sou o que cê tanto quis Não faz assim Não faz assim Volta pra mim Não faz assim Querendo achar em outro que já tem em mim E você vai ficar com esse aí E você vai ficar com esse aí E você vai ficar com esse aí Se vai ficar com esse aí Música Pra que brigar, se a gente nunca larga mesmo Pra que todo esse desespero, se a gente sabe que na hora H Você desfaz as malas e tudo volta pro lugar Limpa esse rosto, engole o choro Apaga a luz e vem deitar E o melhor que a gente faz é se amar Apaga a luz e vem deitar Desconta a raiva na minha boca Você sabe que no fim das contas É mais amor e menos roupa Apaga a luz e vem deitar E a gente faz amor a noite toda Para logo pra essa briga boba É mais amor e menos roupa Pra que brigar, se a gente nunca larga mesmo Pra que todo esse desespero, se a gente sabe que na hora H Você desfaz as malas e tudo volta pro lugar Limpa esse rosto Engole o choro Apaga a luz e vem deitar Que o melhor que a gente faz é se amar Apaga a luz e vem deitar Desconta a raiva na minha boca Você sabe que no fim das contas É mais amor e menos roupa Apaga a luz e vem deitar E a gente faz amor a noite toda Para logo pra essa briga boba É mais amor e menos roupa Música Música Tchau, tchau. Arruma a mala e vem morar mais eu Arruma a mala e vem morar mais eu Que esse bebezinho aqui é todo seu Que esse bebezinho aqui é todo seu E Zé Flávio Mourão Pra apaixonar seu coração Arruma a mala e vem morar mais eu Não tem ser humano no mundo Que possa suportar a dor que eu tô sentindo Em tudo que eu faço Só vejo o seu rosto Olhando pra mim Com esse sorriso lindo Saudade de você Saudade de você Saudade de você Vou morrer de beber Arruma a mala e vem morar mais eu Arruma a mala e vem morar mais eu Que esse bebezinho aqui é todo seu Que esse bebezinho aqui é todo seu Arruma a mala e vem morar mais eu Arruma a mala e vem morar mais eu Que esse bebezinho aqui é todo seu Esse bebezinho aqui é todo seu Não tem ser humano no mundo Que possa suportar a dor que eu tô sentindo Em tudo que eu faço Só vejo o seu rosto Olhando pra mim Com esse sorriso lindo Saudade de você Saudade de você Saudade de você Vou morrer de beber Arruma a mala e vem morar mais eu Arruma a mala e vem morar mais eu Que esse bebezinho aqui é todo seu Que esse bebezinho aqui é todo seu Arruma a mala e vem morar mais eu Arruma a mala e vem morar mais eu Que esse bebezinho aqui é todo seu Que esse bebezinho aqui é todo seu Arruma a mala e vem morar mais eu Que esse bebezinho aqui é todo seu Isso é flagra a mala e vem morar mais eu Arruma a mala e vem morar mais eu Chapéu de palha Chapéu de palha Raibã na cara No horizonte aquela soja que não acaba Doge de ram 2 e 500 estacionada Nosso freezer é a caçamba cheio de gelo e gelada A cara do Nelore no cordão de ouro Pendurado no pescoço ela chega e deixa um roxo Chegou sexta-feira abriu a porteira Vem de blogueira a boiadeira Entra casada entra solteira Agora a porra ficou séria Elas gritam, paredão, berra Nas grudas, nas beijas, ela batendo a raba Agora a coisa ficou séria Elas gritam, paredão, berra Nas grudas, nas beijas, ela batendo a raba Agora a coisa ficou séria Elas gritam, paredão, berra Nas grudas, nas beijas, ela batendo a raba Agora a coisa ficou séria Elas gritam, paredão, berra Batendo a raba na terra Chapéu de palha, raibão na cara No horizonte aquela soja que não acaba Doge de ram 2 e 500 estacionada Nosso freezer é a caçamba cheio de gelo gelada A cara do Nelore no cordão de ouro Pendurado no pescoço, ela chega e deixa o roxo Chegou sexta-feira, abriu a porteira Vende blogueira, apoia a terra Entra casada, entra solteira Agora a porra ficou séria Elas gritam, paredão berra Nas grudas, nós beijam ela, batendo a rabó Agora a coisa ficou séria Elas gritam, paredão berra Nas grudas, nós beijam ela, batendo a rabó Agora a coisa ficou séria Elas gritam, paredão berra Nas grudas, nós beijam ela, batendo a rabó Agora a coisa ficou séria Elas gritam, paredão berra Bateu a rabó na terra Isso é Paguimoral Pra tocar seu coração Olhando para o céu Tento não chorar Lembrando a falta que você me faz Já não sei mais quem sou Não sei pra onde vou Até no vento ouço a sua voz Se for preciso eu vou até o fim do mundo Pra ter você de novo E se ainda lembra Do que a gente fez Faz amor comigo outra vez As noites de amor Como esquecer Eu sorriso os bobos com você Se eu pudesse voltar Iria me entregar Meus sonhos, meus sonhos, meus planos Os meus planos, o meu viver Se for preciso eu vou até o fim do mundo Pra ter você de novo Só por um segundo E se ainda lembra Do que a gente fez Faz amor comigo outra vez Alô Mariosa Rocha, que canção maravilhosa Vou te amar Sei que vou te amar Sei que vou te amar Sei que vou te amar Para sempre Vou te amar Sei que vou te amar Para sempre Isso é Paguimoral E vai nascer do atrapalho do Raquel, menino E acontece o que for Estarei sempre a seu lado Seremos eternos namorados Eu te juro Vou te encher de amor Vou te guardar no pensamento Aproveitar contigo os melhores momentos Agora no presente e futuro Quero viver com você Quero viver com você Pro resto da minha vida Prometo te amar Sem pensar em despedida O amor que Deus uniu jamais vai separar Vou te amar Sei que vou te amar Para sempre Vou te amar Sei que vou te amar Para sempre E acontece o que for Estarei sempre a seu lado Seremos eternos namorado Seremos eternos namorados Eu te juro Vou te encher de amor Vou te guardar nos pensamentos Aproveitar contigo os melhores momentos Agora no presente e futuro Quero viver com você Quero viver com você Pro resto da minha vida Prometo te amar Sem pensar em despedida O amor que Deus uniu jamais vai separar Vou te amar Sei que vou te amar Para sempre Vou te amar Sei que vou te amar Para sempre Eu vou te amar Sei que vou te amar Para sempre Vou te amar Sei que vou te amar Para sempre Eu vou te amar Sei que vou te amar E quer saber por que te bloqueei Não foi pra chamar sua atenção É que o meu coração Ainda tem vestígio de nós dois Ficou lembranças boas na memória Você foi importante Mas na minha vida Não quero te odiar Vendo suas novas publicações Ainda não te superei E virtualmente te bloqueei Sou imaturo demais Me bloqueia pra eu não te ver Me bloqueia pra eu não te ver Sou imaturo demais pra seguir você Me bloqueia pra eu não te ver Me bloqueia pra eu não te ver E quer saber por que te bloqueei Não foi pra chamar sua atenção É que o meu coração É que o meu coração É que o meu coração Ainda tem vestígio de nós dois Ficou lembrança Ficou lembranças boas na memória Ficou lembranças boas na memória Você foi importante Ficou lembranças boas na memória Você foi importante Ficou lembranças boas na memória Você foi importante Eu sou imaturo demais pra seguir você Me bloqueia pra eu não te ver Me bloqueia pra eu não te ver Sou imaturo demais pra seguir você Me bloqueia pra eu não te ver Me bloqueia pra eu não te ver Ficou lembranças boas na memória Você foi importante O bagaço boas na memória Você é minha morena Eu te faço enlouquecer Minha princesa pequena Eu vou fazer você gemer Vou te pegar de jeitinho E te levar pro motel Vai sentar bem gostosinho Eu vou te levar ao céu Eu vou te levar pro motel Você é minha morena, eu te faço enlouquecer Minha princesa pequena, vou fazer você gemer Vou te pegar de jeitinho e te levar pro motel Vai sentar bem gostosinho, eu vou te levar ao céu Take your time to trust in me And you will find infinity, infinity Take your time to trust in me And you will find infinity, infinity Remédio pra desprezo é cama Para os corações divididos Pra todo casal que se ama, de amores mal resolvidos Isso é flag moral, pra apaixonar o seu coração Olha nós aí Corações magoados, sofrendo outra vez Cada um pro seu lado, agora somos ex E quem vai se render em nome desse amor E fazer de conta que ninguém errou E nada acabou, e nada acabou Começando outra vez, passando uma borracha no que já passou Remédio pra desprezo é cama Para os corações divididos Pra todo casal que se ama, de amores mal resolvidos A cura dos apaixonados, que sai com orgulho ferido Dormindo em quartos separados, sofrendo por tempo perdido Olha nós aí Corações magoados, sofrendo outra vez Corações magoados, sofrendo outra vez Cada um pro seu lado, agora somos ex E quem vai se render em nome desse amor E fazer de conta que ninguém errou E nada acabou, e nada acabou Começando outra vez, passando uma borracha no que já passou Remédio pra desprezo é cama Para os corações divididos Pra todo casal que se ama, de amores mal resolvidos A cura dos apaixonados, que sai com orgulho ferido Dormindo em quartos separados, sofrendo por tempo perdido Volta, volta pro teu vaqueiro Amor, volta pro teu galego Volta, volta pro teu galego Pior que cair do cavalo é não te ver Ô morena, saudade de você Respeita a cachaça que hoje eu vou beber No forró lembrando de você No forró lembrando de você Saudade da porra, ai meu coração Sem tu não tem vaqueiro não Como é a chama na bota Sinto minha vida Ô saudade da bexiga Volta, volta pro teu vaqueiro Amor, volta pro teu galego Volta, volta pro teu vaqueiro Amor, volta pro teu galego Amor, volta pro teu galego Pior que cair do cavalo é não te ver Ô morena, saudade de você Respeita a cachaça que hoje eu vou beber No forró lembrando de você Saudade da porra, ai meu coração Sem tu não tem vaqueiro não Como é a chama na bota Sinto minha vida Ô saudade da bexiga Volta, volta pro teu vaqueiro Amor, volta pro teu galego Volta, volta pro teu vaqueiro Amor, volta pro teu galego Vistê, foi imoral Vistê, foi imoral Vistê, foi imoral Não use mais o plural Não fale de nós dois Como se tudo ainda fosse igual Não tente se desculpar Você não tem moral pra me dizer Quem sabe o que é amar Eu te juro Nunca mais Nunca mais vai me entregar Pode ir, tudo bem Você não sabe o que é gostar de alguém Pode ir, tão legal E o que eu sofri Espero que não sofra igual Fiquei mal Mas passou Você não sabe o que é amor Não use mais o plural Não fale de nós dois Como se tudo ainda fosse igual Não tente se desculpar Você não tem moral pra me dizer Quem sabe o que é amar Eu te juro Eu te juro Nunca mais E nunca mais vão me entregar Pode ir, tudo bem Você não sabe o que é gostar de alguém Pode ir, tão legal E o que eu sofri Espero que não sofra igual Fiquei mal Mas passou Mas passou Você não sabe o que é amor Fiquei mal Mas passou Você não sabe o que é amor Você não sabe o que é amor Eu te juro Eu te juro Eu te juro Isso é Foguim Moral, ô bagaço bom Ela vem falando com o abate, não rinha, fica à vontade Descentando na maldade, que eu quero sacanagem É de maracujá, com jipa relaxa, pra caprichar na sentada, caprichar na rebolada Mostra a habilidade que essa raba tem Olha aqui, mostra o seu talento, rebola neném Mostra a habilidade que essa raba tem E mostra o seu talento, rebola neném Ela vem de quatro, de quatro Rebolando esse raba, ela vem de quatro, de quatro Ai caralho! Ela vem de quatro, de quatro Rebolando esse raba, ela vem de quatro, de quatro Ai caralho Ela vem falando pro abate, não vinha ficar à vontade Tô sentando na maldade, que eu quero sacanagem Regue de maracujá, comji pra relaxar Pra caprichar na sentada, caprichar na rebolada Mostra a habilidade que essa raba tem Olha aqui, mostra o seu talento rebolar, neném Mostra a habilidade que essa raba tem E mostra o seu talento rebolar, neném Ela vem de quatro, de quatro Rebolando esse raba, ela vem de quatro, de quatro Ai caralho Ela vem de quatro, de quatro Rebolando esse raba, ela vem de quatro, de quatro Ai caralho Ela vem de quatro, de quatro Rebolando esse raba, ela vem de quatro, de quatro Ai caralho Ela vem de quatro, de quatro Rebolando esse ralda, ela vem de quatro, de quatro Ai caralho! Alô, Cléber Móbrega e Gabriel de Jesus, que canção maravilhosa! Olha meu bem, vem cá, o seu vaqueiro não vai aguentar Não faz, não faz assim, e por favor não fique longe de mim Eu sei que errei, mas vim aqui e quero o seu perdão A distância tá doendo e não faz bem pro nosso coração Saudade vem e vai, não sei o que fazer Isso maltrata demais, eu não vou te esquecer Eu não aguento mais, minha vida é beber Eu bebo pra não lembrar, mas eu lembro sem querer Do seu beijo, seus olhos, seu jeito em tudo Só vejo você Eu bebo pra não lembrar, mas eu lembro sem querer Do seu beijo, seus olhos, seu jeito em tudo Só vejo você Eu sei, errei, mas vim aqui e quero o seu perdão A distância tá doendo e não faz bem pro nosso coração Saudade vem e vai, não sei o que fazer Isso maltrata demais, eu não vou te esquecer Eu não aguento mais, minha vida é beber Eu bebo pra não lembrar, mas eu lembro sem querer Do seu beijo, seus olhos, seu jeito em tudo Só vejo você Eu bebo pra não lembrar, mas eu lembro sem querer Do seu beijo, seus olhos, seu jeito em tudo Só vejo você Lembro o tempo que estava ao meu lado Você jurou que amava esse vaqueiro Hoje eu bebo, bebo desesperado Você levou o coração do vaqueiro Eu bebo pra não lembrar, mas eu lembro sem querer Do seu beijo, seus olhos, seu jeito em tudo Eu só vejo você Eu bebo pra não lembrar, mas eu lembro sem querer Do seu beijo, seus olhos, seu jeito em tudo Eu só vejo você Isso é flag moral Pra apaixonar o seu coração Vamos embora Alô Alô Tô ligando pra saber como você está Tava à toa e por isso resolvi ligar Pra falar que sonhei com você Alô É tão bom ouvir de novo a sua voz Apesar da distância que há entre nós Tem uma coisa que eu preciso dizer Na verdade eu liguei Esse som me inventei pra te ouvir E pra falar que chorei A soledão A soledão tava doendo em mim Oh, eu só menti pra não sofrer Oh, eu só menti pra não sofrer Oh, eu só queria te dizer Tô morrendo de saudade de você Alô Alô Tô ligando pra saber como você está Tava à toa e por isso resolvi ligar Pra contar que sonhar Pra contar que sonhei com você Alô Alô Olá Eu só menti pra não sofrer Olá Olá Eu só queria te dizer Tô morrendo de saudade de você Olá Eu só menti pra não sofrer Olá Olá Eu só queria te dizer Eu tô morrendo de saudade de você Isso é fogo de moral Pra apaixonar o seu coração Uma conversa arquivada Contato com nome amor Lembranças do passado Lembranças do passado Que na memória ficou Só resta no WhatsApp A nossa conversa antiga Pensa que o nosso namoro Acabou só por uma briga Pensamentos aí vem E você na minha memória E pensa que não vou mais te ter Meu peito até ar de chorar Não vou mais te procurar Esquecer seu endereço É caro demais perder Aquilo que não tem preço Não vou mais te procurar Não vou mais te procurar Esquecer seu endereço É caro demais perder Aquilo que não tem preço Uma conversa arquivada Contato com nome amor Lembranças do passado Lembranças do passado Que na memória ficou Só resta no WhatsApp A nossa conversa antiga E pensa que o nosso namoro Acabou só por uma briga Pensamentos vai e vem E você na minha memória Em pensar que eu não vou mais te ter Meu peito até ar de chorar Não vou mais te procurar Esquecer seu endereço É caro demais perder Aquilo que não tem preço Não vou mais te procurar Esquecer seu endereço É caro demais perder Aquilo que não tem preço Eu não vou mais te procurar Eu não vou mais te procurar Eu não vou mais te procurar Acho que tô amando pela primeira vez Meu olhar tão vago Mas no seu fixei Sente algo muito lindo Mexeu comigo Eu senti algo muito lindo Amigos e baladas Tudo isso deixei Pra sair de casa Sem você jamais sei Sente algo muito lindo Mexeu comigo Sente algo muito lindo Se é amor Não sei Mas arrancou o meu sorriso É amor Não sei Mas me levou pro paraíso Vem cá me amar Vou te beijar Fazer amor E se tudo isso vai durar Eu não sei Achou que tô amando pela primeira vez Meu olhar tão vago Mas no seu fixei Sente algo muito lindo Sente algo muito lindo Mexeu comigo Sente algo muito lindo Se é amor Se é amor Não sei Mas arrancou o meu sorriso É amor Não sei Mas me levou pro paraíso Vem cá me amar Vou te beijar Fazer amor E se tudo isso vai durar Eu não sei Eu não sei Música A CIDADE NO BRASIL